Natan, tem uma operação aí, Natan? É isso, a operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Draco, Operação Draco 162, deflagrada agora há pouco pela Polícia Civil, através do Draco, nas zonas Norte, Sul e Sudeste de Teresina, e também na cidade de Timão. Pra você que nos acompanha agora, na OdiaTV, as imagens na tela, dessa operação, mais uma operação deflagrada pela Polícia Civil, que é resultado de uma longa investigação, e tem como alvo um grupo criminoso vinculado a uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, posse de armas e homicídios. Durante a ação, foram apreendidas grandes quantidades de droga, incluindo aproximadamente 50 quilos de entorpecentes. Também foram apreendidas armas de fogo e munições, e também diversos integrantes de facções criminosas foram presos. O que chama a atenção é que um dos alvos é o faccionado, conhecido como Mr. Bean, acusado de ser o autor do homicídio de Jackson Vinícius Rodrigues de Paiva Barros, de 21 anos, ocorrido em 19 de outubro de 2023, no bairro de Seu, na zona Sudeste de Teresina. Esse caso chama a atenção porque a vítima foi assassinada dentro de casa, na presença da mãe, com mais de 10 disparos, e o que chama a atenção ainda, que tocou na época, é que esse crime foi gravado, o vídeo desse crime foi gravado e divulgado nas redes sociais. Portanto, o preso, conhecido como Mr. Bean, é apontado como o autor desse homicídio, com requintes e crueldade. Mais de 10 disparos, a vítima é executada na frente da família. Os criminosos gravaram essa execução e divulgaram nas redes sociais. Um outro preso na sua operação é um homem que estava sendo monitorado por tornozeleiro eletrônico, foi encontrado em posse de uma grande quantidade de drogas, reforçando seu papel na organização criminosa. Também foram presos outros membros da facção, e a polícia destaca que essa operação, de fato, trouxe um impacto positivo no combate e atuação dessa organização criminosa na zona Sul, Sudeste, também na zona Norte da capital. Essa organização, segundo a polícia, segundo o delegado Charles Pessoa, que coordena o Draco, é uma organização criminosa que tem vários tentáculos em várias zonas da capital e também na cidade de Timon. Portanto, mais um trabalho bem sucedido da Polícia Civil através do Draco na manhã desta terça-feira. Os detalhes da operação, a cobertura completa e todas as informações, você acompanha no portal dia.com, também ao longo da programação da O Dia TV. Nós vamos atualizar o balanço de mais essa operação da flagrada contra o crime organizado na capital. Natan e Magela, são muitas as operações realizadas nos últimos meses. a gente tem observado, inclusive aqui no Comando-Geral. Acredito que era interessante a própria Polícia Civil também dar um acompanhamento para saber se essas prisões vão sendo mantidas pela Justiça, né? Porque a gente sabe que é aquela velha história. A polícia faz o seu trabalho e isso a gente precisa reconhecer que nos últimos meses são muitas as operações. Acho que a cada semana a gente fala aqui uma operação da polícia contra as suas ações criminosas, a busca e apreensão e prisões. E muitas vezes, essas pessoas que são presas, elas ficam lá por pouquíssimo tempo, né? Só para você ter ideia, desculpe te contar. Com a vontade. Lembra daquelas operações, né? O pessoal que tocou fogo no ônibus, toda aquela confusão pela região do Mocambio? Sim. Toda aquela galera já está no ônibus. Exato. Então, é interessante que a própria Polícia Civil, né? Enfim, a comunicação da Secretaria de Segurança Pública, até para dar um efeito mais de transparência, enfim, ficasse também informando, acompanhando essa situação para que a sociedade tivesse realmente questões mais práticas, como é que de fato funciona. No imaginário popular, todo mundo já sabe que essas pessoas estão sendo presas agora, vão permanecer pouco tempo na cadeia, mas aí quando você tem, de fato, uma informação confirmada, né? De que, enfim, os presos, em determinada operação realizada em determinado mês, já estão livres nas ruas um mês, dois meses depois, ou às vezes nem isso, você acaba que você dá mais respaldo para a população entender e compreender que a polícia tem feito o seu papel, tem investigado, tem efetuado essas prisões, e aí o grande problema normalmente está exatamente no julgamento delas, que demora muito a ocorrer, e com um julgamento demorado, a justiça acaba, obviamente, dando, concedendo a liberdade para que essas pessoas normalmente respondam aos seus processos em liberdade, quando ele vai para a rua, a gente já sabe o que ele vai voltar a fazer, mas a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho que a polícia tem feito, principalmente nos últimos meses, em relação ao combate às facções.